Oi gente, pera aí que ela vai começar o vídeo pelo celular dela também Eu tô gravando com a Larissa Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com a Larissa Gamerplay e ela tá comigo né Sim, eu aprendi um negócio que eu aprendi a dividir pelo Capicute pra poder tirar esse negocinho aí Eu consigo editar mais ou menos pelo Capicute Ai, eu tô com a feira, ela tava aqui embaixo Olha a feira Larissa, você pode falar um pouquinho mais alto só? Ok É porque tem vezes que não dá pra te escutar muito bem, sabe? Ok Gente, eu sei que vocês estão sentindo saudade quando a gente grava juntas, né Lali? Tenho certeza Tenho não Eu tô hackeando já Gente, tutorial de como hackear Ai meus tipos Tutorial de como hackear Ó, quando aparece isso, você tem que esperar o risquinho vermelho aparecer Olha aqui gente, fica olhando aqui embaixo Olha Tem semanas depois pra aparecer só porque eu tô querendo ensinar Ó, você tem que esperar o risquinho vermelho aparecer no treco branco Daí quando ele estiver no treco branco, o risquinho vermelho Qual o risquinho vermelho tem dois? Não, só tem um Olha aqui gente, quando o risquinho vermelho chegar no trequinho branco Daí você clica no Não, 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 não Não Daí você clica no E, tá gente? Lindo do meu coração Eu amo todos vocês Lá, lá, lá Gente, eu tô chocada Pfff, ela saiu Ai Ai, cadê essa maldita Cadê esse maldito contador? Meu Deus, eu tô achando cápsula Não tô achando contador nenhum Pensa comigo Gente, ela tá gravando pro celular dela também Gente, eu machuquei o dedo Não sei se eu machuquei quando eu tava lavando a luz Mas olha o corte que eu fiz Uhum Desculpa, porque eu tô hackeando Tô quase terminando Tá bom Gente Ai Larissa, não grita que você me deu um susto Terminei de hackear aquele da casinha, tá? Não se preocupa mais em ir para lá Tô em cima do telhado do celeiro Meu Deus, eu tava perto da... Erraram Não segue o erro, Lali Não segue Tá bom Porque daí com certeza a fera vai seguir E você vai bater de cara com a fera Tô hackeando um Nossa, eu tô bem perto do erro Sério? Olha aqui o erro Mas eu vou esperar Porque eu tô perto de uma... Olha aqui Ali tem aquelas madeiras Oh, Larissa Larissa Vem hackear aqui Olha, não sei se você viu Só tá faltando o nosso Não fui eu, eu juro que não apareceu nada Então foi você, né? Também Não apareceu nada aqui, né? Tá, mas vai que nós estamos pós-terminando Tenho certeza... Eu sei, tô vendo Para de gritar, sua anta Anta é quem fala Quem repete Ô, Larissa Em vez de você terminar de hackear Tô nem aí se a gente for pega Em vez de terminar de hackear Em vez de você terminar de hackear, Larissa Termina logo Quer ver que a cara vai vir atrás de mim? Não, porque ela ainda tá me prendendo Aí achou minha... Uma... Uma... Uma minha cápsula Larissa, olha Ela tá guardando o caixão Daí por enquanto não precisa me salvar, tá bom? Não, eu salvo tanto Hã? Eu vou ver qual você pega também Ó, mas vai com cautela, Larissa Entra pela janela Ah! Para de gritar! Para! Larissa, você sabe que gritar não adianta em nada? Ah, também é que me distraiu Tapou meus olhos Agora eu fui pega Tampei teus olhos Tá bom mesmo Você que fica gritando Tomar que alguém te salva Pelo amor de Deus Ai, não! Para de gritar! Tô com raiva Tô com raiva O garoto saiu e deixou nós aqui Isolado Gente, não foi dessa vez Mas vamos jogar mais uma partida? Eu vou escrever até no chat O que você vai escrever? Hashtag 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 Ah, filho Esteve é feia É um menino Tá feio Ah, seja lá o que ele for Vai que é um menino Jogando pela conta de uma menina Eu vou no do meio Então, gente Quando a partida começar Eu já volto com a saia Mas tem como diminuir a bode Vixe! Eu saí disso Mas eu gosto dela desse jeito Ah Eu caí do céu Eu sou anjinho Não, então Agora eu queria falar um negócio Anjinho da guarda Eu vou ajudar vocês Ah Quer saber? Tá nem aí Cadê tudo? Eu quero sair logo dessa partida Não Ah, não Assim é muito chato, Larissa Não vale assim Não vale que vale? Não, eu não quero assim Então é só não pegar eu Eu disse Eu disse Eu disse Não sei por que ela grita tanto Isso, me prende Depois eu morro Daí eu posso te mostrar Uma espessinha tão Ah, não Mas aí assim Não é justo, Larissa Não é legal Ela tá ficando morrendo Ela é muito boa, é fera Tá, guarda Fica guardando o caixão Eu não quero Não, sai, sai, sai Eu tá perto Sabia que você não tá Eu não tô perdendo vida, né? Agora eu vou Minininha Oh, menininha Fogou a garota Olha O nome dela é Julie Mini Julie Mini Mine Girl Faltou a magra Ai, calma Calma Prende a garota Que ela não salvou nós Por isso tô com ódio dela Ela salvou a menina Menininha Por isso não gosta A moça se finge de burra Olha lá É burra Por que você não olha Em qual armário ela tá? Porque ela tá nesse Qual é? Eu não consigo bater nela Eu fui perda Ué, ela saiu Ué, mas ela tava aqui Ela saiu do jogo Oi A garota tá presa Tá escondida no armário Onde eu morri Você tá perto dela Saiu do jogo Ela venceu Pelo menos venci Gente, peraí que minha mãe Tava me chamando Já vou Eu sou um sobrevivente Bom Eu sou um sobrevivente A Larissa E o meu replay Parou o vídeo dela Ih, a fera saiu Ela parou o vídeo dela E ficou lá na cozinha mesmo Olha É porque Ela me chamou Porque eu tenho Um negócio nos dedos Vou botar fisca Pra mostrar para vocês Cadê minha fisca? Então gente, esse foi o vídeo Espero um de vocês Que não gostaram E tchau